E as informações que você tem pra gente desse material todo, é quatro caminhões cheios só de produtos falsificados, apreendidos, Vinícius Siglitz? A contagem dos produtos ainda está sendo feita pela Delegacia de Tubarão. A delegada regional, inclusive a delegada Carolina de Boni Portão, ela trouxe mais atualização pra gente, mas que foi, tá mais ou menos aproximadamente em 10 mil itens que estavam dentro desses caminhões em uma loja que fica na região, então, aqui no sul do estado de Santa Catarina, de produtos que são os famosos produtos piratas, os produtos falsos. Tinha boné, tinha camiseta, tinha calça de agasalho, tinha tênis, tudo isso falsificado. Essa operação foi feita da Polícia Civil através também da Delegacia de Delitos de Trânsito, Meio Ambiente e Consumidor da cidade de Tubarão, que então realizaram essa operação e efetuando, inclusive, um cumprimento de mandados de busca e apreensão. Em Laguna, Tubarão, Criciúma e também em Bituba. Lembrando que nesse caso ninguém foi preso, entretanto, a proprietária dessas lojas, ela vai responder pelo artigo 7º da Lei 8.137,90, que vai nessa linha, então, de pirataria, de artigos que lesam o consumidor, uma pena que pode levar de dois até cinco anos de reclusão.